Nesse tutorial, vamos ver como instalar o módulo Node.js no Node.js e para que serve o módulo Node.js. Ele é utilizado para que o servidor seja recarregado automaticamente. Sempre quando houver alguma alteração no código fonte, eu não preciso reiniciar manualmente. O Node.js fica responsável em recarregar o servidor. Só lembrando, você pode realizar o download do código fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vamos estar implementando nesse tutorial é o seguinte. Primeiro, vamos estar instalando Node.js. Depois de ter instalado, vamos estar executando. Por exemplo, aqui no navegador está gerenciador financeiro. No código também está gerenciador financeiro. Eu vou colocar gerenciador de estoque. Em função de ter alterado no código fonte, seria necessário reiniciar o servidor. Mas o Node.js fica responsável. Então, sempre quando eu faço alguma alteração, por exemplo, vou colocar gerenciador de estoque 1. Vou salvar. Ao salvar o Node.js, já vai identificar que houve alteração. Vou salvar. E podemos observar que ele já alterou. Se eu vier aqui no navegador, atualizar gerenciador de estoque 1. Com isso, eu não preciso estar reiniciando o servidor manualmente. Sempre quando houver alguma alteração, o Node.js fica responsável em identificar que houve alteração e reiniciar o servidor. Então, é isso que vamos implementar nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Atualmente, no nosso projeto, sempre quando eu faço alguma alteração, por exemplo, aqui, gerenciador, vou colocar de estoque. Eu alterei aqui no código. Se eu vier aqui no navegador, atualizando aqui no navegador, permanece financeiro. Significa que, sempre quando houver alguma alteração no código, eu preciso pausar, Ctrl-C para pausar o servidor e Node.index.js para executar novamente o servidor. Agora sim, atualizou. Gerenciador de estoque. Mas, ao invés de ficar fazendo manualmente sempre, vamos utilizar o módulo Nodeemon. Estarei pesquisando pelo Nodeemon, em seguida estarei abrindo o site e temos aqui o Nodeemon. Recarrega automaticamente. Nodeemon é um utilitário que monitora qualquer alteração na sua origem e reinicia automaticamente o seu servidor. E como eu utilizo para instalar? NPM, install, coloco o menu g para ser global, em seguida o nome do módulo, Nodeemon. Portanto, já estarei copiando daqui. Em seguida, vou no prompt de comando. E aqui no prompt de comando, estarei pausando o servidor, Ctrl-C. Vou colar o que eu havia copiado e vou dar um Enter para começar a instalar o Nodeemon. Finalizou a instalação. Somente aqui, apresentou duas mensagens de alerta. Quais são as duas mensagens? Essas duas mensagens aqui vão ser apresentadas caso você esteja utilizando o Windows. Caso você esteja utilizando o Mac, não vai ser apresentado esses dois alertas. Agora que eu já instalou o Nodeemon, eu vou fechar agora este prompt de comando e vou abrir novamente um novo prompt de comando. Abri o prompt de comando, vou retornar para a raiz do disco C e em seguida vou acessar o diretório no qual está o nosso projeto. O meu projeto está na área de trabalho, sendo este diretório. Simplesmente eu copio aqui o endereço, cd e colo aqui. Enter para acessar. Então já acessei o diretório. Em seguida vou ver o Nodeemon, colocando Nodeemon-v para ver a versão. E a versão que está instalada é 1.18. Posso já estar executando o Nodeemon. Em seguida o arquivo raiz do nosso projeto. O arquivo raiz do nosso projeto é Index. Então é este arquivo que eu estarei executando. Index.js Podemos observar que já estartou o arquivo Index. Então se eu vier agora aqui, está gerenciador de estoque. Eu vou pegar, puxar aqui um pouco para cá. E este também puxar aqui para baixo. Para vocês verem a alteração. Está aqui, gerenciador de estoque. Eu vou colocar gerenciador financeiro. Alterei. Vou salvar. Ao salvar, podemos observar aqui no prompt de comando que ele reiniciou o servidor. Pois houve alguma alteração. Vamos ver agora aqui no navegador. Gerenciador financeiro. Vou colocar aqui, gerenciador de condomínio. Vamos ver novamente. Ele reiniciou o servidor automaticamente, sem a necessidade de reiniciar manualmente. E aqui também, gerenciador de condomínio. Vou retornar para financeiro. Salvei. Ao salvar, ele já reiniciou o servidor. E aqui também vai ser gerenciador financeiro. Ao utilizar o módulo Nodeemon, ele sempre vai verificar caso tenha alguma alteração no projeto. Tendo alguma alteração, ele vai reiniciar o servidor. Sem a necessidade de ficar reiniciando manualmente, conforme estávamos fazendo nas aulas anteriores. Agora, com o nosso módulo Nodeemon instalado, rodando, vamos finalizando o nosso tutorial. E no próximo, continuamos. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal, clicando na foto abaixo. E também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso. Combinado?